Quem Tem Amor A dor dá ingratidão Por amar quem não me ama Sofre a dor da paixão Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem Sofre também Chicota, chicota, balança, balança Já me fez Foi amado Hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo Com saudades do meu bem Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sofre também Puxa meu patrão É Júlio Mota gravando tudo ao vivo Quem não tem sofre também Quem não tem sofre também Quem vem sem ter amor Sofre por desilusão Quem recebe ou desprezo Sofre a dor da paixão Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sofre também Quem tem amor sofre também Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Quem tem amor sofre também Quem não tem sofre também Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Puxa Renatinho 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 Puxa Renatinho